E aí pessoal do canal, tudo bom, o André de novo na área trazendo pra vocês um novo produto. Na verdade eu estava andando numa loja de departamento, quando eu encontrei um produto que promete fazer 2 litros de slum com apenas um sachê, usando apenas água. Como eu coloquei na descrição do vídeo, fazendo slum usando apenas água. Certo pessoal, mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário se tiver alguma dúvida, para dar aquela fortalecida no canal, beleza pessoal? Bem, vamos lá, logo o produto é este, eu encontrei. Estão andando pra loja de departamento, acontece aqui ó, Slime Play, de uma marca chamada Sunny. Ele diz que basta adicionar água, 2 litros de água e o conteúdo deste sachê que vai virar slum. Certo pessoal? Bem, eu vou, eu paguei uma média de 4 reais nesse sachêzinho aqui, por 2 litros de slime. Vamos ver se compensa. As instruções são bem claras, basta colocar a água, abrir o sachê, vamos abrir o sachê, e como despejar todo o conteúdo do sachê na água. Feito isso, um cheiro gostoso, lembra muito gelatina. Basta misturar. E pronto. Só esperar que o Slime vai ficar pronto. Beleza pessoal? Bem pessoal, estamos aqui 3 horas depois, eu deixei descansando o nosso Slime, e aí o resultado foi esse, ele não é um Slime, ó, um Slime, 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 muito, muito firme. Ele é mais um estilo meleca de nariz assim, acredito que se colocar menos água ele vai ficar mais firme. do que isso, eu coloquei a quantidade indicada, que é de 2 litros, porém eu não gostei tanto do resultado não pessoal, olha. Então tivemos uma Slime, uma Slime meio, muito líquida, certo? Uma Slime bem líquida mesmo, teria uma Slime mais durinha, porém, fica a dica, dá para fazer 1 litro de Slime, que ela vai ficar durinha, certo pessoal? Bem, vou ficando por aqui, e enfim, deixe seu joinha, valeu, falou, fui. Tchau, tchau.